Olá, você que visita o nosso canal, eu sou o Geovacy, do canal Vaginete Informática. Vou mostrar para você como desbloquear o seu celular, o Samsung J5, da conta do Google. Você resetou o seu celular, formatou e ao ligar você não lembra mais a senha da sua volta do Google, não lembra a conta. E ele parou nessa tela aqui e você não consegue mais desbloquear. Vamos ver como resolver isso aí. Se você conseguir desbloquear, não se esqueça de deixar o seu like, já deixa o seu like embaixo aí, depois se não dá certo você pode retirar o seu like, mas deixa o seu like aí, se inscreva e se dá certo aí, compartilhe o nosso vídeo para que ajude muitas pessoas aí que estiverem com o mesmo problema, espalhar esse vídeo aí na internet mesmo, para todo mundo que estiver precisando, você vai estar ajudando também a resolver. A versão atualizada do Android deste celular, ele não aceita o desbloqueio pelo aplicativo ZydeSync. Então, quando você abre o aplicativo ZydeSync e pluga no celular, ele não aparece ali os três íconezinhos onde você acessa o navegador e segue o procedimento que você já deve ter visto aí em outros vídeos, bem como o nosso vídeo que a gente fez, demonstrando aí no J1, no J1 Mini, até no J6 a gente fez, deu certo, enfim. Se você fez o procedimento aí com o ZydeSync e não funcionou, não apareceu os ícones, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que reinstalar a ROM de fábrica, a Stock ROM, do seu celular. Só que, ao instalar a Stock ROM no seu aparelho, você vai estar perdendo a garantia. Então, é importante que você saiba disso. Se o seu celular ainda estiver na garantia e você ainda pretende levá-lo na garantia, utilizar a garantia, então não faça esse procedimento porque você vai perder a garantia do seu aparelho. E outra coisa também que quero deixar claro é que não me responsabilizo por nada que você esteja fazendo aí, você é responsável pelos seus atos aí. Então, faça aí da forma que você achar melhor, se você quiser fazer, faça. Se não quiser, também leve numa assistência, num local onde o pessoal profissional possa fazer o procedimento. Mas, enfim, se você quiser se aventurar, vamos seguir o tutorial. Vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer aqui, então, é baixar estes três arquivos que eu vou deixar aqui abaixo do vídeo, na descrição, que são, que são o arquivo, a Fiber, que é a Stockroom, deste modelo, do J5, o modelo SMJ500MDS. Se o seu modelo for um outro, para você visualizar isso aí, você remove a bateria do seu celular, que você vai ver o modelo. E você vai procurar aí na internet o modelo referente ao seu celular. Eu vou deixar na descrição do vídeo alguns modelos já aí para você baixar. Se não encontrar, você pode estar pesquisando no Google aí o modelo compatível com o seu celular. Enfim, você vai baixar o Stockroom, vai baixar o Odin, que é o aplicativo que a gente vai utilizar para fazer a instalação no celular, e os drives da Samsung. Estes drives da Samsung é a primeira coisa que a gente vai instalar. Para extrair os arquivos, você precisa do WinRAR instalado no seu computador. O WinRAR, pessoal, a maioria dos computadores hoje, já possui este aplicativo que é para extração de arquivos. Se você não tem, você vai procurar no Google aqui, WinRAR Download. O primeiro link do Google você pode clicar, vou deixar na descrição também, você pode clicar aqui, baixar e instalar normalmente, não tem segredo nenhum. Então, tendo o WinRAR instalado, você vai clicar, os ícones vão aparecer aqui, estes livrinhos. Você vai clicar com o botão direito aqui no Samsung Drives, e clicar na opção Extrair aqui. E a mesma coisa que você vai fazer com o Odin. Botão direito, Extrair aqui. Beleza. Tendo extraído aqui os drives e o Odin, você vai instalar primeiramente os drives da Samsung. Eu não vou instalar, porque já tenho aqui instalado. O celular já vai reconhecer. Como você pode ver aqui, já tenho instalado, não vou clicar em não. Mas não tem segredo nenhum, você vai clicar em avançar, avançar, ou next, e até o final. Finalizou, você já tem os drives instalados no seu computador. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Concluiu o download aqui, você vai abrir o setup para a gente instalar, clicar em avançar, aceitar os termos, avançar de novo e se você quiser desmarcar, pode desmarcar e clicar em instalar. É bem simples aqui, uma instalação normal, adiantei aqui, vamos deixar marcada a opção para executar e finalizar. Ele vai abrir o Zizink, tendo aberto aqui o aplicativo Zizink, no computador é só isso, a gente vai partir agora para o celular. Aqui no celular, depois de resetado aí, você vai avançar, vai conectar em uma rede Wi-Fi aí, próximo, avançar, concordo. E você vai chegar até na parte que ele fica bloqueado. Essa janela aqui. Chegando aqui, você vai plugar o cabo USB no computador e plugar aqui no celular, com o Zizink já aberto no computador. Qual plugar ele vai aparecer, alguns ícones aqui abaixo, você vai clicar em Chrome, para abrir o navegador. Aqui você já pode remover o cabo, somente para você conseguir abrir o navegador. Feito isso, você vai clicar em aceitar e continuar. Clicar em não. Aqui em cima, você vai digitar o seguinte endereço, http, 2.0, barra, barra. Vou deixar na descrição também o link aí. Vou deixar o link também na descrição e na tela aqui do seu vídeo. Vamos entrar. Guardar o carregamento aqui e você vai clicar no botão Download. Fechar aqui, Download. Clicar no botão OK para confirmar. E o download foi iniciado. Nesse momento, você vai clicar no botão Voltar. Clica no botão OK. Concordo. OK novamente. Nessa tela, você vai clicar em Pesquisar e vai digitar ES File Explorer. Primeira opção, primeiro aplicativo, você vai clicar para fazer o download. E vai pedir para você entrar ou criar uma conta da Samsung, uma Samsung Accounts. Vou mostrar aqui no computador como você pode criar uma conta ou entrar. Você vai entrar no site accounts.samsung.com. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também e na tela para você ver melhor. Clicar no botão Assinar. Você vai preencher os dados e vai realizar o seu cadastro. Feito isso, a gente volta para o celular. Ao fazer o login, você vai vir para essa tela. E o download vai começar a iniciar, a baixar aqui. Você vai aguardar aqui o término. Clicar em Aceitar e Baixar. Está fazendo o download ali. Vai adiantar um pouquinho aqui para a gente encurtar o vídeo. OK, está finalizando aqui. Você vai clicar nesse botão. Abriu o S-File Explorer. Você pode clicar aqui para cancelar. Volta aqui. Clica no botão Voltar. E acessa a pasta Download. Onde a gente baixou o arquivo do site que deixei na descrição. Você vai em Configurações para ativar as fontes desconhecidas. Clica no botão OK. Instalar. Você vai clicar no botão Abrir. Feito isso, você vai localizar o aplicativo... Deixe-me procurar aqui. É o aplicativo Gerenciador de Contas do Google. Você vai clicar nesse aplicativo. E você vai contar de cima para baixo. 5, 3, 4, 5. No 5 você clica. Em seguida, clica na opção Tentar. Você vai clicar nessa opção aqui, onde tem 3 pontinhos aqui em cima. E clica em Fazer Login no navegador. Clica OK. E você vai entrar com uma conta do Google qualquer. Pode ser uma conta que você... Você pode criar uma conta aí ou usar uma que você já tem. Após fazer o login aqui, eu vou pular. Você terminou de fazer o login. A gente vai reiniciar o celular. OK. Você fez o login. Aguarda até retornar a tela anterior. Chegou nessa tela. Você pode reiniciar o celular. Para a gente prosseguir. Ainda não está pronto. Após ele reiniciar, você vai clicar aqui no botão. Para começar. Vai fazer o processo aqui. De avançar. Concordo. E avançar novamente. E aí você vai aguardar aqui. Verificando. O problema ainda não está completamente resolvido, pessoal. Ele vai... Você vai conseguir ligar o celular. Mas é aconselhável que você faça o procedimento a seguir. Se você conseguir resolver aí. Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no nosso canal. Para receber muitas atualizações aí na área de celular, de informática. Enfim. Ajuda a gente aí. Deixe o seu like. Comenta se tiver alguma dúvida. Que a gente vai responder o mais rápido possível. Isso aqui é a configuração básica mesmo. Quando você compra o celular. Ou quando você formata. É uma configuração simples. Beleza. Iniciou aqui o celular. Finalizar. Você vai acessar as configurações. Vai localizar. Fazer backup. Restaurar padrão de fábrica. Zerar dispositivo. Apagar tudo. Ele vai fazer o hard reset. Após reiniciar. Fazer o hard reset. A gente vai iniciar novamente. O celular vai estar novinho em folha. Sem conta nenhuma. Você vai poder adicionar a sua conta. E com o problema resolvido. Já ligou aqui. Você vai conectar na sua rede. Clicar em próximo. E esse é o procedimento padrão. Você vai avançar. Concordo. Vai aguardar a verificação aqui. E... Vamos aguardar um instante. Aí está. Você pode ou criar uma nova conta. Ou fazer o login com a conta que você já tem. Ou você pode ignorar. Ligar o celular normalmente. Depois você pode adicionar a conta. Posteriormente. Vou ignorar aqui. Só para você ver. Próximo. Próximo. E o celular iniciado normalmente. Com a conta do Google removida. E o problema resolvido. Se deu certo aí. Deixa o seu like. Compartilha. Se inscreve no nosso canal. Se não deu certo. Deixa o seu comentário. Que a gente vai ajudar no que for possível. É isso aí. Valeu. E aí E aí E aí Gente Obrigado.